O resgate histórico difundido sobre o período da ditadura militar no Brasil costuma restringir registros e focar em fatos geralmente localizados ou ocorridos nos grandes centros do país, especialmente nas regiões sul e sudeste. Porém, o ônus de mais de 20 anos de repressão se espalhou em todo o país. Nesse sentido, professora, qual o retrato da ditadura no estado da Paraíba e mais especificamente no município de João Pessoa? Bem, essa é uma questão que levanta logo de princípio dois comentários. Um deles é que normalmente temos como história do Brasil aquilo que se dá no eixo do sul-sudeste, no eixo do centro-sudeste. E as áreas do nordeste, o norte, centro-oeste, normalmente eles têm a história regional ou a história local, e não a história do Brasil. A história do Brasil sempre é vista como aquela que se passa no centro-hegemono. O que é um grave equívoco, um grave engano. O Brasil não se restringe apenas ao seu eixo do centro-sul. As demais regiões compõem o Brasil e têm as suas riquezas que não devem ser vistas apenas como histórias regionais ou histórias locais. Fazem parte integralmente da história do Brasil. Então, normalmente, sobretudo nesse tema do regime militar, da ditadura militar, pensa-se que de fato as grandes ações, os grandes movimentos, os grandes eventos e o processo repressivo teriam se dado quase que com exclusividade no sul e sudeste. O que realmente é um grande engano. Tivemos ações, tivemos movimentos, tivemos repressão em todo o país. Inclusive, fundamentalmente, também na Paraíba. O que é necessário é que realmente haja pesquisas que levantem esses processos, levantem essa história. Mas aqui na Paraíba já temos, de fato, uma grande riqueza de depoimentos, de estudos, de trabalhos. E pode-se dizer que, efetivamente, a gente poderia falar muito a respeito da ditadura que ele está. Em diversos aspectos da repressão, seja no âmbito da própria universidade, então esse seria um ponto, e a universidade sofreu brutalmente com o regime militar, desde o afastamento do seu reitor, intervenção nos centros acadêmicos, intervenção no DCE, afastamento de professores, para que se eles são professores, aposentadoria de professores, alunos que foram impedidos de continuar seus cursos, que foram, enfim, expulsos da universidade. Então, o processo repressivo aqui dentro da UFPB foi extremamente duro. Mas, se a gente vai, por exemplo, também para o lado político, parlamentares tiveram seus mandatos cassados, parlamentares foram perseguidos. Se a gente vai para um outro ponto que foi muito forte no Nordeste como um todo, e aqui na Paraíba, que era um foco das chamadas línguas camponesas, aí a repressão foi avassaladora, a repressão no campo, mortes, desaparecimentos de lideranças camponesas, torturas, os episódios todos de tortura, e vinculado a isso daí, o processo de expropriação desses camponeses. Então, o grande latifúndio aproveitou-se imensamente para, por um lado, desbaratar as línguas camponesas, perseguir, eliminar essas lideranças, as lideranças camponesas, e, por outro lado, expropriar esses camponeses das suas terras, e se apropriar dessas suas terras, como suas áreas, para ampliar o seu lado de fundo. Então, as línguas camponesas foram completamente desbaratadas. A gente só vai ver o movimento camponês aqui no Estado voltar a ter alguma atuação em meados dos anos 70, portanto, 10, 12 anos depois do golpe, na conjuntura do proalco, do avanço do proalco, é que nós vamos voltar a ter, a ver os camponeses se mobilizando contra uma nova fase de expropriação movida pela necessidade de incorporar-se a área que ainda restava na mão desses pequenos camponeses à agricultura da cana-de-açúcar para a produção do álcool. É quando a gente vai ter os conflitos de Alagamaco, Queirinho, Cachorrinho e tantos outros conflitos pela terra já nos anos 70, num formato completamente diferente das ligas. Então, sem dúvida nenhuma, o regime militar arrebenta, aniquila todas as lideranças do momento das ligas camponesas. Nos anos 70, o movimento já vai renascer com um outro propósito, com outras lideranças, com um novo formato, e numa nova área geográfica aqui no Estado. Mas a gente também poderia pensar, a perseguição aos jornalistas, já que a gente está aqui numa sala de aula de jornalistas, inúmeros jornalistas foram presos, inicialmente levados ou para o grupamento de engenharia ou para o 15RI. Posteriormente, vários deles foram levados para a ilha de Fernando de Noronha, passaram um bom tempo na prisão. A Associação Paraibana de Imprensa teve sua sede invadida, o presidente dela, à época, também foi perseguido juntamente com outros jornalistas. tínhamos aqui, que era extremamente forte, a campanha da educação popular, a CEPLAR, que teve sua sede invadida, documentos roubados, enfim. De fato, o quadro da ditadura aqui não foi um quadro que a gente pudesse pensar, não, na Paraíba não aconteceu nada, longe disso, aconteceu muita coisa. A Comissão Estadual agora trouxe, de uma forma muito clara, os lugares de tortura aqui no Estado, coisa que há alguns anos atrás a gente não tinha conhecimento da forma como estamos tendo agora, então, locais para onde eram levados os preços políticos ou chamados subversivos para serem submetidos às reções de tortura. Locais esses patrocinados, bancados ou cedidos, emprestados, esses locais, por empresários, por proprietários rurais, que tinham interesse em, efetivamente, calar as forças, as chamadas lideranças subversivas. Então, houve realmente uma repressão extremamente importante que responde a uma mobilização extremamente importante que existia aqui no Estado.